Qual o sentimento do secretário caminhando no asfalto de São Filomena? Ah, Carlos, é uma alegria muito grande, é um sonho de poder contribuir, de estar participando dessa equipe, que está cada vez mais lutando por dias melhores para Santa Filomena. A gente só tem a agradecer e a comemorar a realização desse sonho, agradecer ao deputado federal Fernando Filho, em sua parceria com o prefeito Gilberto, que não me deu esforço na realização desse projeto, na realização dessa obra tão saudável pelo povo de Santa Filomena. Prefeito Chidevan, como é o caminhar no asfalto pela primeira vez em Santa Filomena? É muita alegria que a gente pode hoje caminhar em cima do asfalto no centro da cidade de Santa Filomena. É uma obra tão sonhada, tão esperada pela população do nosso município. E hoje, graças a Deus, primeiramente e segundo, a nossa parceria política com o nosso deputado federal Fernando Filho, com o senador Fernando Mizeira, que sempre tem ajudado, sempre tem alocado emendas para o nosso município e agora não é diferente. Mais uma vez, provando a nossa parceria, reforçando cada vez mais o asfalto chega ao centro da cidade de Santa Filomena. Um abraço a todos. Vice-prefeita, é bom andar no asfalto, né? Com certeza. Principalmente o salto, né, vice? Hoje estou emocionada, é uma alegria estar aqui ao lado do prefeito Chidevan, do secretário Wagner, dizer que hoje em Santa Filomena só tem motivos para comemorar com esse asfalto. Desde já agradeço a Deus por esse momento e também pela parceria que a gente vem lado a lado durante muitos anos. E é muito bom comemorar e agradecer ao deputado federal Fernando Filho, a parceria também ao senador Fernando Pizerra, essa parceria que vem desde longas datas, né? É isso, Chidevan, que vem sempre a benefício da nossa população.